E com valores de sangue, sejam bem-vindos a mais um Momento Raiz, eu aqui, Aloysio Serra, com meu irmão Beto Serra, os irmãos Serra estão na área para falar, para comentar brevemente a ótima vitória, né, mais regulamentar, digamos assim, do Fluminense sobre o Lanterna do Campeonato, o Macaé, a gente tinha dito aqui que menos de 4x0, a gente nem comemorava, eu falei isso, né, e foi exatamente 4x0 o placar, uma baita coincidência, verdade, mas era o mínimo que se esperava, cabia muito mais até do que isso, dava para meter uma goleada histórica se o Fluminense tivesse um pouco mais entrosado, melhor escalado e com menos insistências do Roger com certos jogadores. Boa noite, Beto. Boa noite mais uma vez, e mostramos que a gente entende pra caralho, porque a gente falou exatamente 4x0, e podia ser mais, né, enfim, mas tudo bem, a gente já tinha falado que não ia vir pra cá comemorando muito, porque, porra, é uma obrigação enfiar uma surra no Macaé, né, cara, mas pelo menos a gente fez obrigação, né, então tá tudo bem, eu acho que o Fred poderia ter feito o primeiro gol, o Kaique foi fominha, não ter dado a bola pro Fred, tô brincando. Tudo bem, tudo bem, tá bom, é... Primeiro tempo eu não gostei muito do time do Fluminense, não, no segundo tempo a gente melhorou, Gabriel Teixeira não pode mais sair desse time, na minha visão, é isso. É, o Macaé nunca chegou a ser uma ameaça pro Fluminense, né, porque é um time muito fraco, teve alguns momentos ali que o Fluminense deu umas afrouxadas na marcação, eles até chegaram e tal, mas nunca com um perigo extremo, o Marcos Fip, se não me engano, fez uma defesa só no jogo inteiro, e ali já no finalzinho, né, então a gente jogou... Mas tem que ver como a defesa fica segura com o Lucas Claro, né, cara, é outra coisa. Sim, com certeza. Mas tava muito fácil esse jogo, o Lucas Claro chegou a atacar, cara, teve um momento que ele disparou, que ele, porra, só driblando todo mundo, enfim, é um jogo que não tem como a gente usar esse jogo pra ser parâmetro de porra nenhuma. Não, não, não é. Mudar, é impossível. Esse jogo era pra ganhar e ganhar bem, ganhamos, mas esse era o placar mínimo aceitável se a gente comparar com o que tá acontecendo no campeonato, né. O Fluminense vai ter que melhorar muito pra conseguir mais duas vitórias aí, principalmente a próxima rodada, se não me engano, é contra o Madureira, é isso? Não. Acho que sim, não. Acho que é Botafogo. Botafogo já? Não, Botafogo pega o volta-redondas. Então é a Nova Iguaçu. É isso, Nova Iguaçu. Fluminense pega o Nova Iguaçu e aí depois ele pega o Botafogo. É, e acabou. Acabou. É, e o Madureira. É, e o Madureira. Falta o Madureira. Não? Falta o Madureira ainda, não falta? Falta. Então, falta. Só faltam três jogos ainda. Aí são 12 times, é verdade, eu tava contando como 11. Só faltam esses três jogos. Cara, o Madureira é outro que a gente tem que passar o Serol. A Nova Iguaçu, não sei como tá no campeonato, mas tem que ganhar também. E aí, cara, tem que passar o Serol de todo mundo, é verdade. Três vitórias são obrigação do Fluminense. É, sobre esse jogo. Você tava falando aí. Não diga. Você tava falando aí que o Macaé não é parâmetro. Eu vou até um pouquinho além. Vocês podem até me chamar de exagerado e tudo. Mas eu acho que o campeonato carioca no todo não é parâmetro. Hoje, o único parâmetro seria o Fla-Flu, cara. E não o Fla-Flu que a gente jogou, não. O Fla-Flu com o time dos caras completos. Uma eventual final, né? Digamos assim, uma semifinal. É, porque, cara, nem o Botafogo nem o Vasco, não faz. Eu acho, tá? Pelos times que eles têm. É zero parâmetro. Mesmo... Acho que o parâmetro que a gente tem que ter é o seguinte. Mesmo jogando contra o time mais fraco do campeonato, e um dos mais fracos do Brasil hoje, sem muito segredo, a gente viu o Caio Paulista brigando com a bola, o Luca brigando com a bola, o Nenê errando. Quase tudo que tentou. Ah, fez o gol de falta. Maravilha. Quando ele não faz o gol de falta, ele erra tudo que tenta. Até o Fred tendo muita dificuldade pra fazer o pivô. Embora o Fred seja o Fred, né, cara? Ele não tem que ficar brigando com ninguém. Ele não tem que ficar brigando com ninguém. Ele tem que estar ali naquela posição onde os meninos acharam ele no segundo tempo pra meter o gol. É isso aí. Pra mim é isso que o Fred tem que fazer. Mais nada. Egijo, mais uma vez, muito mal. Cara, esses jogadores que estão recorrentemente muito mal, não dá pra ficar insistindo com esses caras. Entendeu? O Luiz Henrique, ele roubou a bola, deu assistência, mas também não foi essa Coca-Cola toda, não, cara. Entendeu? Não foi essa Coca-Cola toda, não. O Roger tem que ver que esses jogadores que estão mal, sabe, tem que dar espaço pra outros, cara. O John Keane deveria ter entrado nesse jogo. Não que é o Paulista ou o Luca, porra. O John Keane precisa de ritmo. Hoje o John Keane é o substituto do Fred, quando ele sair. Então eu entendo que ele tinha que ter rodagem. Cadê o GFTA? Que devia ter sido escalado aí. Pô, esse era o jogo pro GFTA arrebentar, cara. Samuel Xavier vai estrear quando? Sabe? Nada contra o Calegari. Mas Samuel Xavier vai estrear quando? Esses caras têm que ter rodagem, tem que ser testados, cara. Pô, faltam três rodadas pra acabar o campeonato, 14 dias pra começar a Libertadores, Roger. Cadê o teu trabalho, cara? Eu acho que se é... Eu posso estar enganado, mas eu acho que se é o Samuel Xavier naquela bola que o Calegari chutou no gol, que até passou perto, foi um bom chute, ele dava na área e quem estivesse dentro da área fazia o gol, cara. Possível. Eu vou botar aqui nos comentários a Aline Braga. Boa noite, menino. Saudações. Boa noite, Aline. Saudações, tricolores. O Rodrigo Moreira. Foi um treino, né? Campo ruim, time ruim, horário ruim, transmissão ruim. Competição ruim. Falou tudo. Falou tudo. Falou tudo. Competição ruim, amissora ruim. Tipo isso, cara. Tudo ruim. Mas realmente foi um treino de luxo, né? Um treino com possibilidade de alguém se lesionar. Por isso que eu estava falando com os meninos, eu estava falando a verdade com o Diego sobre isso, Diego Cordovinho, nosso companheiro. Eu acho que você colocar um time para jogar, se poupando, com medo de machucar, porque daqui a duas semanas, tem Libertadores, é um erro. Era melhor ter mantido o time misto a competição inteira, e aí botava os caras para fazer jogo treino, amigo. Botava eles em ritmo, fazendo jogo treino. Treinava entrosamento, tático, outra coisa. A gente viu o time completamente desentrosado. Completamente desentrosado. Principalmente no primeiro tempo. Os caras batendo cabeça, porra. Muito ruim no primeiro tempo. É complicado, cara. É complicado. Aí tu vê, porra, o Gabriel Teixeira entrando, comendo a bola, cara. Porra, como é que esse cara reserva? Como é que ele reserva, cara? Ah, ele vai ter as oscilações, vai ter jogo que ele não vai estar 100%. Mas, porra, não tem como, cara. Não tem como. Como é que o Caíca era reserva? Moleque entrou, porra, incendiando a merda do jogo. É, mas como eu já falei aqui, cara, como eu já falei aqui, eles também não vão ser a salvação da labura. Não vão, não vão. Eu estou falando com isso, que não tem que contratar, que a gente não precisa? Não. Eu estou falando que com as peças que nós temos hoje, eles têm que ser titulares. É isso, eu estou analisando o momento. Momento do elenco. Momento do elenco é esse. Se amanhã ou depois, sei lá, o Caio Paulista começa a arrebentar, fazer um monte de gol, o Luca começa a arrebentar, fazer um monte de gol, eu posso pensar, né? Mas eu acho que isso vai acontecer. Eu até acharia que eles, como são muitos garotos, eles tinham que entrar realmente no decorrer da partida. Porém, você vê o titular, porra, é o Luca, esses caras, porra, bunda rachada pra caralho, não tem jeito, tem que botar os garotos mesmo. Agora, a gente falou no resenha que a gente ia chegar aqui e ia... Sabe, não ia ter muito o que falar, mas o Roger perdeu a chance de, pelo menos por mim, não ser criticado hoje. Porque, assim, por que botar o Luca, cara? Ele já viu que o Luca não vai resolver nada. Ele já viu que o Luca é muito ruim. Por que não dá a chance pra um garoto? Por que tem que botar o Luca? Eu não tiro... É porque eu sou fredete, é foda. O que eu falo não conta muito. Mas eu podia deixar o Fred tentar fazer o gol 400 da carreira dele aí, cara. É, nesse jogo, podia mesmo. É, vai botar o Luca. Sabe? Não tem. O Luiz Henrique, ele mostrou... Só terminar. O Luiz Henrique mostrou que... É. Ele tem visão de jogo, ele é um bom... Ele é bom. Tu viu o passo que ele deu pro gol, pro primeiro gol? Ele tem visão de jogo. Só que o que atrapalha nele é a mesma coisa que atrapalha no Nenê. É porra do individualismo. Quer resolver sozinho. Aí atrapalha o time na maioria das vezes. É isso. Acho que o problema desse jogo inteiro foi a coerência. Porra, você não... Assim, olha só. Tá. Dá pra manter o Fred num jogo desse? Dá. Mas digamos que não tivesse essa questão do gol 400. Qual era a lógica? Quais eram as primeiras substituições que tinham que ser feitas? Fred e Nenê. Não podem ser as últimas. Isso não faz sentido. Se você fosse deixar o Fred, tá, por causa dessa questão do gol 400, tudo bem. Mas cara, o Nenê tava jogando porra nenhuma. Que deu uma cagada de fazer o gol no último lance que ele teve em campo. Foi bater a falta. Foi um golaço. Foi um golaço. Ele sabe fazer muito bem. Beleza, mas ele só fez isso. Nem sempre vai conseguir fazer o golaço. Contra o Macaia, ele consegue fazer o golaço. Ele atrapalha. Beleza. Será que contra o River Plate ele vai conseguir fazer o golaço? Não, ele pode até fazer. De bola parada, de falta, ele pode até fazer. Mas a questão é que com a bola no pé, a bola rolando, ele, na maioria das vezes, como o Luiz Henrique, atrapalha. Porque ele prende demais. Ele não deixa o jogo morrer. Aí você pode dizer, ah, porra, mas o Nenê tava arrebentando no passado. Mas, amigo, claramente não tá com o físico. Tem que ter forma física apurada pra poder aguentar. claramente o físico dele tá abaixo. O do Fred também. Só que a posição do Fred exige menos mobilidade que a do Nenê. Mas ele não pode, com o mesmo físico do Fred, digamos assim, com a mesma condição física do Fred, querer jogar ali num setor que ele tem que ter transição, que ele tem que ter intensidade, que ele tem que disputar bola, sabe? Que ele tem que correr atrás pra marcar. É muito difícil, cara. Não dá, entendeu? Tem que ser, tem que ser haver uma solução. Essa questão do Ganso entrando no final. Foi engraçado porque, porra, ele seria o substituto natural do Nenê, cara. Engraçado, o treino é que o gol contra o Macaé, tudo bem, mas, porra, essa vai ser a solução pra todos os jogos. Entendeu? O Fred vai ser o falso 9 em todos os jogos, é isso? Ele vai entrar pra estar ali onde o Fred estaria pra finalizar? É isso? Ele ainda tem que ver isso funcionar. Contra o Macaé, funcionou. Mas, porra, contra o Macaé, se tu escala o Lucão do break, ele ia meter gol, cara. Entendeu? Só o Luca mesmo que é incompetente que não conseguiu meter gol. Porque... É o que eu tava falando no resenha. Tirou o Luca, barrou o Luca, mas será que ele não vai voltar? Voltou. Pois é. Será que no próximo jogo ele não vai começar jogando? E se não começar jogando, será que ele não vai entrar? Pra que botar o Luca, cara? Já sabe que ele não resolve. É essas coisas que a gente não entende porque pra que botar o Caio Paulista, botar o Luca, tem um moleque bom. A gente não consegue entender, mas, enfim, deixa o cara trabalhar, né? É assim que fala. Se os caras trabalhar, vamos ver. Me preocupa que essa vitória mascare os problemas da equipe, os erros, a questão tática, o desentrosamento, as substituições mais uma vez questionáveis. Eu espero que nada disso seja mascarado pela vitória, que foi maiúsculo, obviamente, mas também foi óbvia. A gente falou aqui que o placar era esse, mesmo que o Fluminense tivesse jogado porra nenhuma contra o Vasco. A gente sabia que o placar era muito mais fraco. e o primeiro tempo foi preocupante, o primeiro tempo foi muito fraco do time, né, cara? Muito fraco, muito fraco. Era que, cara, se a Mulambada pega esse time do Macaé, eles iam meter uns 10 a 0. Triste dizer isso, mas é a realidade. A gente meteu 4 porque a gente foi incompetente, que dava pra meter muito mais. Essa é a verdade. Primeiro tempo, a impressão que eu tive foi que o time tava se segurando, se empolgando, aí o segundo tempo se soltou mais. É isso aí. O Rodrigo disse, ganso decisivo como sempre. Sempre e quando. Contra a Fittke. Sempre e quando, Rodrigo. Decisivo no quarto gol da goleada sacramentada já. Gostei da sua ironia. Beto, recados finais aí. É, galera. Convido vocês aí a dar um pulinho lá no nosso Instagram. Vou bater um papo com quem quiser bater um papo comigo. Vou fazer um teste pra ver como é que é a nossa resposta no Instagram. convido a todos a participarem. E venço o Fluminense. Muito óbvio, muito básico, né? Ainda não sei quando vai ser o próximo jogo, mas acho que é contra o... O... Magoassu. Magoassu. Magoassu, isso. Não tenho o que esperar não ser vitória, né? Fazer o quê? E vamos ver com desenrolada dos dias aí se a gente vai conseguir alguma novidade no que diz respeito à contratação, né? Pra Libertadores. E sexta-feira é o sorteio, hein? Não esqueçam. Com certeza. O André, valeu, a melhor coisa é a resenha mesmo que venha essa liberta. Eu vou tentar fazer uma live provavelmente sozinho mesmo. Logo depois do sorteio dos grupos da Libertadores, eu vou estar ocupado provavelmente durante o sorteio como tá dando aula nesse horário, mas depois eu vou dar uma analisada, vou ver o que aconteceu. Se eu der sorte de ainda pegar o sorteio rolando, eu vou começar a live com o sorteio rolando mesmo. E aí, quem vier, quem aparecer, a gente comenta. que eu quero falar sobre esses grupos certamente. Daqui a pouco eu vou lá pra página do Panorama também, pro pós-jogo. Cara, e aquilo que eu falei, regulamentar, como tá aí no título da live, foi um resultado regulamentar, a gente poderia ter feito mais, e eu espero que não sirva pra mascarar os problemas. Eu vou comemorar de fato esse resultado, se o próximo jogo me mostrar que o Roger entendeu onde estão os problemas e começou a consertar. Valeu, Rodrigo. Saudações, até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Valeu.